Um homem suspeito de participação no último homicídio registrado em Serra do Saimorés foi morto durante uma troca de tiros na Bahia. A morte foi durante um confronto com a polícia militar baiana depois do homem roubar uma moto no estado de Minas Gerais, né? Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Fantônio, tem um conjunto de coisas pra você repercutir aí. A informação tá contigo, meu irmão. Bom dia. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o cidadão, além de ser suspeito de ter praticado ou de ter envolvimento com o último homicídio na cidade de Serra do Saimorés e que mataram uma pessoa dentro de casa e ainda tiraram fogo numa outra propriedade, numa outra imóvel, ele praticou o roubo de uma motocicleta na cidade de Nanuque. Aí, a polícia de Nanuque, mais o setor de inteligência, as equipes começaram a fazer o acompanhamento do cidadão que foi em direção à Serra do Saimorés. Aí, ele deixou a moto roubada próximo da casa da mãe dele, continuou em fuga, se embrenhou em Matagal e foi em direção à Bahia. Aí, foi acionado aquele acordo que a gente tanto fala aqui da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo, porque ele poderia fugir para qualquer um dos dois outros estados e ele achou que iria escapar da perseguição policial. A equipe da Bahia conseguiu localizar o cidadão que estava em fuga próximo ao distrito de Três Corações, pertencente ao município de Mucuri, Bahia. Fica bem ali na divisa. E aí, de posse das informações, o comando do policiamento da Bahia, responsável pela área, começou a fazer as buscas e encontrou o cidadão na comunidade de Três Corações, no distrito de Belo Cruzeiro, na Bahia. E ao avistar a viatura, o cidadão que fez, ele não respondeu, ele não acatou, ele não respeitou a autoridade e mais do que isso, Nicometes. Ele efetou disparos de arma de fogo contra os policiais por pensar que iria conseguir escapar. Medo engano, os policiais apenas se protegeram e efetuaram disparos para se proteger. Infelizmente, esse cidadão foi ferido e, apesar do socorro rápido levado à unidade, ele não resistiu e morreu. Então, Nicometes, aí está o resultado. Evidentemente que a polícia não quer esse tipo de resultado para uma ocorrência. Mas, evidentemente, se o cidadão não respeita uma ordem legal, não respeita a autoridade e ainda desafia, agride um profissional de segurança pública, ele tem que se defender. A polícia vai continuar nas buscas para saber se era somente esse, o único envolvido nesse crime de homicídio ou se tem mais alguém envolvido nesse crime na cidade de Serra de Amoresta. E nós prometemos aqui, Nicometes, falei outro dia, reina o silêncio das autoridades de segurança pública em Serra de Amoresta, Nanuco e Carlos Chagas, mas não reina a inércia. A ação aconteceu e o cidadão, infelizmente, optou por essa agressão e perdeu a vida, Nicometes. É, se foi arrumar confusão com a própria polícia, né, Fantônio? É o que você disse, a polícia, às vezes, não quer o desfecho assim na ocorrência, mas vai fazer o quê? Não, e para toda ocorrência desse tipo aí, é depois aberto um inquérito pela própria polícia, né? Um inquérito militar, é um procedimento interno, é aberto para apurar as circunstâncias, além do que vai ser relatado pela Polícia Civil do Estado Baiano e também com a participação aqui da Polícia de Minas. Isso tá aí, né, quatro cartuchos deflagrados ali, ó. É, a inspeção não tá bem intencionada, faz confusão, confusão, até cavar a própria morte. Obrigado, viu, Fantônio? A sua informação, meu filho, daqui a pouquinho você tá de volta com a carinha dele lá.